Música Música Salve, salve todo mundo Eita, acendeu as luzes aqui Todo mundo do mundo Rapaziada, no vídeo de hoje Seguinte, deixa aí aqui embaixo Que tá frio, tá batendo um vento Galera, é o seguinte Hoje eu tenho uma missão Pô, meio diferente Galera, é o seguinte Eu estava na academia Eu tava treinando, tá ligado? E quando eu tive a brilhante ideia Por que não eu arrume outro motivo Pra ser demitido? Porque isso que eu vou fazer É só o maior motivo Se um dia quiserem me mandar embora Vão ter argumento Vai ser justa a causa, pai Gente, é o seguinte Eu vou fazer, acho que é a maior loucura Que eu já fiz aqui no canal Que vai ser Nada mais, nada menos Que Ai meu Deus do céu Meu coração tá batendo forte Furtar Uma peça do carro do Renato Galera Ixi, tá pega Eric do céu Você não sabe como fazer, Eric? Eu tô vendo Você tá me vendo? Eu tô sozinha aqui Você já tá me embora já? Pra sua casa? Eu tô Nossa, eu amo Lembra que o Renato Renato é o Ultimate E soltou a roda dele Você viu que virou a roda dele, né? Você lembra? Fora da linha E vem o Renato Motor 2JZ Começou bem O curvão Pegou o outside zone Pegou no muro Manteve a aceleração Nossa, sem roda Sem roda É, eu acho que a roda foi boa E não tira o pé Continua acelerando Olha lá Nossa, tchau Estilo dele, né? Vamos acelerar e foda-se Agora ele te ajudou Fazer dar uma zoada melhor O pneu dele Vindo atrás dele lá O que que aconteceu? Renato Garcia Que quebrou a roda Não, não foi É um lastro Extra Posso falar? Tava na curva ali Pá, terceira Gatei a quarta Tô vindo A roda não aguentou Que eu comprei do Eric A roda não pressa Não compra a roda com o Eric, tá gente? A roda explodiu Eu fui pro muro Agora quer que você pague isso aqui Nossa, mãe do céu Eu vou roubar a roda dele Mas vai ser pra um bom motivo Porque eu vou roubar aquela roda E vou mandar emplacar Fazer um quadro Que da hora Um quadrado na viagem Que fala Ele quis porque quis a roda Ele quis porque quis Ele falou Não, essa roda vai comigo Eu procurei a roda Ele não Porque eu preciso levar a roda embora É, mano É isso aí, cara Por isso que eu tô com medo de fazer, mano Se eu pegar ele ficar bravo Mas eu vou pegar Mas você não vai contar pra ele Não vou, não vou contar Eu só vou entregar o presente Eu vou deixar enquadrado Vou colocar a data certinha Do dia que aconteceu Da hora Tudo certinho, mano Mas ele vai saber que saiu a roda daí Você pode ter certeza Vai Não, eu acho que ele quer Já pegar a roda E pendurar na parede sem nada Eu falei Calma, calma Que vai Ó, mas, nego Boa viagem lá, tá, mano Tamo junto Vai com cuidado Sem fazer drift Nas rotatórias aí da cidade Não dá Tá de carro Tá de família, né Tá de família Então fechou, então, nego Vai lá, vai lá Então, galera É o seguinte Eu tô meio que avisando vocês O que que eu vou fazer, tá, ligado Eu quero que vocês tenham consciência Então, como eu já falei pro Eric Eu vou pegar a roda do Renato Que eu já sei onde tá Que ele escondeu, tá E vou enquadrar Vou mandar enquadrar Porque pra quem não sabe O Renato tem esse carro aqui de drift É um 350Z Todo mexido já, tá ligado É um carro específico pra drift E olha só, rapaziada Já teve muita coisa que ele fez no drift aí Pra quem não viu os estragos Tem esse estrago aqui Tem ele na frente A porta que entortou O bagulho tá louco, tá ligado Desse lado aqui Era a roda, mano A roda que estragou A roda que estragou Já vou mostrar pra vocês Caso vocês não tenham visto mais Galera, eu já sei onde tá, parceira Porque quem que vai ver o lá foi Não, eu não sei onde tá Então, galera Seguinte Com medo E não tô com medo ao mesmo tempo Porque eu sei que o Renato vai gostar Mas eu estou fazendo uma indelicuência Eu tô pegando escondido Isso não se faz, cara Isso não se faz Tem que no mínimo pedir Mas eu não vou pedir, não E galera Seguinte, então Vou mostrar pra vocês a roda Eu vou mostrar pra Ana também Porque daqui a pouco eu tô indo lá pra casa Vou pegar Vou mostrar pra vocês Onde que eu vou deixar a roda lá em casa Por enquanto Vou procurar também Uma pessoa aqui na minha cidade Pra enquadrar a roda E vou ver se eu consigo ver Alguns modelos de roda na internet Ainda nesse vídeo Alguns modelos de enquadramento Se alguém já enquadrou uma roda Eu não sei Se alguém já fez um enquadramento De uma roda, tá ligado? Mas Eu vou ver Ó, galera O carro aqui Tá tudo bonitinho Tudo certo Tudo conforme Só tá sem a roda O cheiro desse carro me lembra muito Drift Ó, cheio de drift Esse capacete aqui Que é ligando o mano lá Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver se vai dar certo Ó, galera O Renato pegou esse capacete aqui Do Romulo Mesquita Diretamente dos Estados Unidos Só que eu não sei se vai ligar Ah, ligou Ó Tipo, tá vendo? Não sei se vocês estão percebendo Tá aceso Eu vou tentar gravar sem flash Olha só, galera Que louco, ó Tá sem flash Olha só que da hora o capacete, mano Que o rei ganhou do Romulo Ó, vou desligar pra vocês Um luzinho pra vocês Vê a diferença, ó Desliguei Ó, tá piscando Olha, que legal, mano Deixa eu ver Ligado Olha, velho Que da hora, velho Não sabia, não Deixa nos comentários Quem sabia que o Renato Tinha esse capacete que acendia Eu fiquei sabendo só agora Só fiquei sabendo que ganhou do Romulo Não sabia que ele acendia Mas olha que da hora Mas então, galera Deixa nos comentários Eu quero saber Ainda essa semana Eu já vou Amanhã Eita, pega, não desliga Amanhã cedo eu já vou ir atrás De alguém que faz Enquadramento de carro Ai, deixa eu abrir aqui Oh, de carro Enquadrar um carro mesmo Capizinho Enquadramento de roda Se alguém enquadra uma roda Na minha cidade Eu quero enquadrar uma roda Então, vamos lá pra casa Eu já vou pegar a roda Onde está escondido Já vou colocar dentro do meu carro Sem ninguém ver Tá ligado? E bom, mano Que eu estou muito ansioso Para essa surpresa E se você quiser ver essa surpresa Deixa o like Já está aqui a roda Já cheguei em casa, inclusive Bem-vindo Bem-vindo Pronto, galera Ufa Cheguei Gente, ó Se liga O que eu estou fazendo A Ana já estava me ajudando aqui O que eu estou fazendo aqui Pode ser loucura Tá ligado? E, mano, olha isso, gente Essa aqui é a roda Que o Renato sofreu o acidente No Ultimate Drift Desse final de semana Que foi aqui em Londrina Amor, segura a roda Para você ver Cuidado, você vai se cortar É, é pesada É, tem uns 15 quilos Ana foi atrás para mim Para ver um cara que enquadra E o cara acho que perguntou Quantos quilos que tinha, né Acho que vai aumentar uns 15 aí Mais ou menos É, por aí? Por aí, uns 15 quilinhos fácil Então, galera, é o seguinte Eu vou enquadrar Isso aqui, ó É as marcas Eu não vou limpar a roda, não A roda tem que ficar desse jeito Porque foi o que aconteceu Gente Esse vermelho tem que colocar Porque para o juiz ver A hora que ele puxa o freio de mão Aí quando ele puxa o freio de mão A roda para Com o vermelho ele consegue ver E daí, galera, velho Essa roda aqui Eu vou explicar para vocês Antes do Renato entrar na pista Ele falou Eric, eu quero correr com essas rodas Por quê, galera? Essa roda, mano É uma roda de colocar no Z Quando foi para tirar uma foto E tal, sabe? Porque essa roda ali Pagou 10 mil reais no par Da roda E ele nunca tinha usado a roda E a primeira vez que ele usou a roda Já aconteceu isso aqui, galera Então, como homenagem, né Para não ficar os 10 mil dele Jogado fora Eu vou pegar essa roda E enquadrar Demorou? Então vai aguardando, galera Porque vai Mano, vai ficar da hora Eu também acho que vai ficar bem legal Vai aguardando que vai sair no canal Creio que essa semana Ou no máximo semana que vem Vai tudo depender do tempo Do cara do enquadramento Mas agora, mais ou menos, é isso Demorou? Foi mais um recado para vocês E para complementar o vídeo Para quem ficou até agora Temos o Braddock O grande O temido O au-au O au-au Ah, Braddock Vem Galera, eu vou dar um rolê Com o Braddock na rua E vou levar vocês com mais Eita Ele já pegou Já subiu, meu Deus do céu Olha só o Braddock Jogou para um lado Jogou para o outro Ele está muito animado Ele pegou a bolsa dela Meu Deus do céu Olha só o pariu O touro bandido por um lado O outro pronome dele é o Braddock Ele tem muito Ah, ele pegou o controle Ele pegou o controle Daqui o controle Seu arteiro Meu Deus do céu, Braddock Olha, galera Vou dar um rolê com o Braddock na rua E vou levar vocês comigo Vamos, bora? Bora Olha, galera Só você que ficou até o final do vídeo Está tendo esse bônus aqui Estou dando um rolêzinho com o Braddock Todo dia de noite Eu dou um rolêzinho com ele Tá ligado, ó Aqui na rua Já está tarde Já é quase meia-noite O Braddockzinho gosta de passear de noite Para dar uma esticada nas pernas Mas, galera É isso aí, mano Eu estou ansioso Eu quero ver como vai ficar Se o Renato vai gostar E outra Não conta para ele, hein Se vocês contarem para ele Eu estou lascado Segredo nosso Segredo nosso, hein, galera Pelo amor de Deus, velho Não ele vai acar Se não, hein Tipo assim Não sei se vai ficar bravo, tá ligado Eu não sei Mas, né Vamos evitar Então, rapaziada Esse foi o vídeo Terminando esse vídeo aqui Com o Braddockzão aqui, ó De rolê na cidade De rolê na city De rolê na quebrada, né, Braddock? Então, se você gostou desse vídeo, galera Deixa seu like Ativa o sininho Para você não perder nenhuma notificação Tamo junto É nóis Valeu, falou e acompanha Que o canal está cheio de novidade Está sendo vídeo todo dia Não perde Que está sendo Eita, um vídeo mais top que o outro Morou? Fala tchau, Braddockzão Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau, tchau